Eu Mas te veja e também Carne viva Será que não tem jeito? Esse amor ainda nem nasceu Direito Pra morrer assim Se você pudesse Ter me ouvido um pouco mais Se você tivesse Tido calma pra esperar Se você quisesse Poderia reverter Se você quisesse Então se desculpasse Mas se você soubesse o quanto eu ainda Eu te amo Não posso mais Não vou voltar Atrás Raspe dos teus dedos Minhas digitais Não vou voltar Atrás Arranque da cabeça É o meu nome Telefone, endereço Não vou Não vou voltar Atrás Arranque do teu peito Um amor Cheio de defeito Mata essa vontade De querer tomar você Num gole só Me dói essa lembrança Das tuas mãos E minhas costas Sob o sol da manhã Você já me dizia Conheço bem Conheço bem as tuas expressões Você já me sorria Ao final de todas as Minhas canções Então por que? Se você pudesse Ter me ouvido um pouco mais Se você tivesse Tido calma pra esperar Se você quisesse Poderia reverter Se você quisesse Então se desculpasse Mas se você doerce Eu te amo Não posso mais Não vou Voltar Atrás Raspe dos teus dedos Minhas digitais Não vou Voltar Atrás Arranque da cabeça Telefone Endereço Não vou Não vou Voltar Atrás Arranque do teu peito Meu amor Cheio de Refeito Cheio Isso aí, gente